Eu não sabia o que era amor, aí você apareceu Inaugurou meu coração e bateu num corpo que não era meu Justo eu, que era o maior fã da liberdade E mudei, olha eu, acorrentado na felicidade que é você Que é você E de presente trouxe vida pra minha vida Foi ajeitando e controlando a minha bebida Mas logo o céu fez confusão aqui por dentro Descontrolar foi arrastão de sentimento Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, 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 meu coração já tá sem freio na descida Já tá sem freio na descida E de presente trouxe vida pra minha vida Foi ajeitando e controlando a minha bebida Mas logo o céu fez confusão aqui por dentro Descontrolar foi arrastão de sentimento Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, 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 meu coração já tá sem freio na descida Já tá sem freio na descida Eu não sabia o que era amor Ai, você apareceu Inaugurou meu coração Que bateu Num corpo que não era meu Justo eu Que era o maior fã da liberdade E mudei Olha eu Acorrentado na felicidade Que é você Que é você E de presente trouxe vida pra minha vida Foi ajeitando e controlando a minha bebida Mas logo o céu fez confusão aqui por dentro Descontrolar foi arrastão de sentimento Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, 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 meu coração já tá sem freio na descida Já tá sem freio na descida E de presente trouxe vida pra minha vida Foi ajeitando e controlando a minha bebida Mas logo o céu fez confusão aqui por dentro Descontrolar foi arrastão de sentimento Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, 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 meu coração já tá sem freio na descida Já tá sem freio na descida Eu tô perdido, mas amo Eu tô perdido, mas não quero achar saída Eu tô perdido, mas na descida Eu tô perdido Meu coração já tá sem freio na descida